Fala minha rapaziada, como é que estão vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que os cantores João Gomes, Vitor Fernandes e Tassi do Acordeon Passaram pelo baita de um susto na manhã dessa sexta-feira, vem entender Mas antes do vídeo do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a notícia meio que assustadora na manhã dessa última sexta-feira Os cantores Tassi do Acordeon, João Gomes e Vitor Fernandes, iriam viajar Estava dentro do avião mais precisamente quando souberam que a aeronave estava com defeito E aí eles precisaram descer Cara, quando eu ouvi essa notícia até eu fiquei tipo que assustado Já pensou se os cantores estivessem dentro do avião e tivessem esse problema quando estivesse no ar Deus é mais, eu fiquei assim, porque fiquei assustado E aí Tassi do Acordeon acabou falando isso nos seus stories Vitor Fernandes também e João Gomes Eu vou mostrar aqui pra vocês o desabafo de Tassi do Acordeon e João Gomes Pra vocês darem uma observada porque essa notícia pegou diversas pessoas de surpresa Pois é minha galera, olha o gordinho voltando aqui, a gente tava embarcado já pra voar, mas Tão brincando de lutinha Tava embarcado já pra voar, cara, mas infelizmente Foi esse casaco do Luiz que não deixou o avião subir, o casaco da frente da ruta O avião de última hora O avião apresentou uns problemas e a gente não conseguiu voar E aí a gente tá aqui agora no aeroporto, sem saber o que vai acontecer em nossas vidas Tentando embarcar rumo a Campo Grande, né Vitor? É, em nome de Jesus vai dar certo Vai dar certo, fé em Deus Deus sabe de todas as coisas antes no chão do que no ar, né? Graças a Deus deu tudo certo A gente tá ficando aguarda, esperando Vamos ficar mantendo aí todo mundo informado, né Vé? É isso aí Das novidades, pra cima Pois é meu Vé Cansado Fodido Triste Eu já tava preparado pra batalha hoje Dormi bem Aí vai o avião O que irá acontecer em nossas vidas E saber do nosso destino E se a gente não sair daqui de Macapá E diz que não tem nem Nenhum, né? É complicado, viu gente? Eita Mas é assim mesmo Deus no comando e tudo Eu vou ligar pra João aqui agora Vou mandar ele vir Graças a Deus deu tudo certo Vem minha galera Depois de um livramento Grande Já já a gente tá chegando em Campo Grande Com fé em Deus, viu? Como eu mato grosso Já já tem piseio Chama E aí Olha aí Material todo envoltando, Bahia? Fodinho, homem Infelizmente a gente Não conseguiu voar hoje A gente já tava dentro do avião E aí Notificaram que Nós tinha que descer Que o avião tava com probleminha, né? Probleminha Que não dava pra resolver agora Ainda bem que foi no chão, né? Tava no chão antes de subir Graças a Deus Graças a Deus Deus sabe o que faz Agora é esperar O Leandro tá esperando a gente lá Em Campo Grande Lá em Campo Grande Vamos esperar os próximos capítulos aí Pra ver o que é que dá É Que tava previsto pra gente chegar lá Cinco horas da tarde Que a gente ia Pegar umas conexão e tal Só que agora é esperar, né? Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Inclusive João Gomes falando Que ainda bem Que deu problema Quando estava ali Antes meu de fazer A decolagem Algo muito assustador Velho Cada dia que tá passando aí Nós vimos tantas coisas Acontecer Ainda mais com acidente aéreo Nós já vimos de um histórico Onde perdemos grandes artistas Na época dos Mamonas Recentemente Também aconteceu Com Marília Mendonça Com Gabriel Diniz Pô Eu fico meio que assustado Ainda esses dias Eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre Jonas Esticado Que ele iria viajar ali de avião E na hora Deu um pequeno problema E o cara tava ali Batendo com martelo Algo muito que Arriscado fazer algo desse tipo Né, velho? Os caras tava com A lanterna do celular E com martelozinho batendo Pô Tem que tomar cuidado Com a situação Ainda mais Coisa envolvendo avião Quando é Tipo que Um carro Algo desse tipo Ou moto Ainda tem um passo agora Avião Que quando cai Nós vimos aí Que morre praticamente Todo mundo Isso é doido Muito Muito assustado isso Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre isso Porque o seu comentário É super importante Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir Até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau Tchau